Jaqueline Mendonça chegando agora ao vivo também. Olha essa história, o menino foi atacado por um cão. E a Jaqueline acompanha os detalhes e traz agora pra gente. Jaqueline, como é que está a saúde desse menino? Boa tarde, Luares. Boa tarde, amigos de casa. O Enzo tá aqui, ó. Tá bem, tá tudo tranquilo agora. A mãe tá de boa aí, né? Tá todo mundo tranquilo. Mas o susto aconteceu na última quinta-feira. Tem quatro dias isso, Luares e pessoal de casa. E acaba que foi um susto muito grande, porque ele tava aqui na rua voltando da pracinha com a mãe. Tudo quietinho. O menino não esboçou nenhuma reação, né? E de repente vem uma cachorra que ainda é filhote, mas é aquelas cachorras grandes. E do nada atacou o Enzo. A mãe tá aqui porque ela tá indignada, porque ela tem medo de que a cachorra volte a atacar. Não só os filhos dela, mas também um idoso, uma pessoa que já passou na rua. E ela não vai identificar o nome da vizinha, mas a vizinha tá assistindo. A Gabriela tá aqui. Tá em missão de paz, viu, vizinha? O que ela quer é mais respeito, né? Boa tarde pra você. Foi um susto muito grande pra você. Como é que foi? Tava voltando da pracinha? Isso, eu tava voltando da pracinha, né? Como tava o meu sobrinho de férias, aí eu fui levar eles na pracinha pra brincar. E ao voltar, do nada, a cachorra veio mais um rapazinho, que a moça disse que é o neto dela. Aí ela disse que ele escapuliu quando foi tirar a bicicleta pra fora. É uma cachorra grande? Isso, é uma fila. Aí ela disse que é uma fila, no poste bem grande mesmo. Aí ela é forte, gordona, e pulou nele. Do nada, ela foi e pulou nele. Derrubou ele no chão e atacou. E como é que foi o estrago na orelhinha dele? Ele teve três pontos atrás, né, na orelhinha dele. E na nuca dele também teve os pontos. E a parte aqui perto da sobrancelha dele, né? A cartilagem da orelha praticamente saiu, né? Isso, ele perdeu essa parte aqui da cartilagem da orelha dele. Ela arrancou fora. Você tá melhor agora? Tá se vendo na televisão? Nunca tinha se visto? Tá aqui, tá assistindo na televisão. E aí, como é que foi? A mulher te ajudou? Na hora, ela falou, vem cá, vamos passar aqui uma água. Que isso aí não machucou ele muito, não. Eu falei, não, moça, a orelha do meu filho tá solta. E eu chorando desesperada, porque na hora que atacou ele, quem tirou a cachorra de cima dele foi eu. Eu bati nela, bicuda nela, na boca dela, até que ela soltou ele. Senão, ela tinha matado ele. Perdeu um pouco da cartilagem, machucou a cabeça, a testinha, e ela te deu quanto? Ela me deu 20 reais. Pra comprar o quê, ônibus? Pra me levar ele no hospital, com 20 reais. Aí, na hora que nós chegou lá no hospital, cheguei aqui correndo aqui em casa, aí eu gritei meu vizinho aqui da frente, falei, moço, menino, foi atacado por cachorro. Ele falou assim, não, vamos lá. E me levou na UPA. Chegou lá, eles não atendiam, porque tava muito feio. Falou, não, tem que levar ele no outro hospital da criança. Eu fui pro hospital da criança, chegando lá, a moça falou que eu tinha que levar ele pra tomar a vacina, né, dos cachorros lá, contra a raiva. Aí, ela pegou e falou pra mim, assim, que o único dinheiro que ela tinha pra dar era esse. E aí, eu cheguei com a receita dele no hospital, ela falou pra mim, assim, que só podia dar o medicamento, não podia ajudar mais com nada. Pois é, então, o que ela quer? Você quer que ela te ajude com o dinheiro também? Sim, assim, eu queria muito a ajuda, né? Porque eu não tenho condição, é só meu esposo que trabalha hoje mesmo, só Deus sabe o que eu vou comer, o que eu tô fazendo ali. E, assim, o único dinheiro que eu tinha, eu paguei o Uber. E ela vinha com 30 reais e falou, ó, isso que eu posso te ajudar. Ela falou, é salarial, tudo bem, todo mundo passa dificuldade. Mas, se não fosse o cachorro dela atacando ele, não tinha acontecido isso. Então, é só eu e meu marido aqui em casa. Eu tenho um bebezinho, eu tenho ela. E eu não sei o que eu vou fazer. O remédio dele, eu preciso de remédio pra fazer curativo, mas tá acabando. E, assim, eu quero justiça isso pra punir o cachorro e ela, principalmente ela, o dono, né? O cachorro não, né? Porque o cachorro, ele age de acordo com a criação que ele tem. Eu acho, assim, que ela, né? Porque não só ele, como outra criança pode estar passando ali, porque ali é uma escola, é perto de uma escola de um semei, a mãe pode estar passando e atacar a mãe, o filho, outra criança, entendeu? Então, eu não quero que eu deixe, assim, de graça, atacar meu filho e pronto, deixar por isso. Então, ó, vizinha aqui da Gabriele, você mora aqui no Papelão Parque, cuida do cachorro, tranca o cachorro em casa, não deixa o cachorro escapar, porque não só é perigoso pras pessoas que passam na rua, mas também pro seu cachorro, que ele pode ser atropelado. E ela tá aqui em missão de paz, precisando de ajuda pra poder cuidar do filho, porque o dinheiro que ela tinha pra fazer o almoço, pra cuidar da família dela, teve que colocar nesse tratamento do menino, né? Isso, tive que pagar o Uber, porque, graças a Deus, até que nós não tínhamos dinheiro pra voltar, pra vir embora, a médica que atendeu ele, ela falou assim, não, falou pra minha cunhada, porque eu tive que ir embora, porque eu não tinha ninguém pra deixar ele, se meu esposo trabalha, ela falou, não, aqui, ó, vou pagar o Uber pra você, senão, não sabia nem como ia voltar com ele. Ele já, ele tinha tomado anestesia geral, assim, não é anestesia, é pra ele dormir, né, pra ele não sentir os danos pontos. Ele tava adopado, então, não tinha como ele vir de ônibus com ela desse jeito. Aí, ela falou assim, não, o quê, ó, vou te dar, vou pagar o Uber pra você, vou te dar 20 reais pra você pagar o Uber. Então, o dinheiro que ela deu foi em vão, não foi pra nada. Então, vamos pedir o pessoal pra te ajudar também? É, o pessoal pode te ajudar? Pode, eu aceito muita ajuda, sim. Então, você que tá aqui na região do Papilon, às vezes até distante, é, tem como, de alguma forma, ajudar essa família, seja com dinheiro, com alimento, tudo vai ser bem-vindo? Vai, sim. Qual que é o seu telefone de contato? 9503-0025. 062, né? É, 062-9503-0025. Olha só, uma forma de você ajudar aí, também, é que você tem aquele Pix? Tenho, meu Pix é o número de telefone. Então, ótimo, tem o número de telefone aí, que fala assim, ó, vou pagar um almoço pra ela, né, um almoço, uma janta, cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar longe, porque você precisa de ajuda. Seu marido tá trabalhando, né, o telefone tá na tela aí, é o mesmo número de telefone aí também, é o número do Pix, vamos ajudar essa família, porque às vezes também a dona do cachorro cometeu aí, né, um equívoco de deixar a porta aberta, às vezes ela realmente não tem condições, apesar do dano causado, às vezes outras pessoas podem ajudar também. É verdade, quem puder me ajudar, eu agradeço muito, porque não só eu, mas como meus outros filhos, não tenho condições de poder tá comprando alimento. Ó, já tem gente ligando, já tem gente chamando aí. Ah, é a avó da minha filha. Ah, tá, não é a gente pra ajudar não, mas ó, Eloáris, enquanto isso eu te mostro aqui, vem cá, Eloá, vem cá, Eloá. A avó dela tinha dificuldade de falar o nome Eloá, aí ela lembrou do Eloáris, e o nome dela é Lolô, o apelido dela é Lolô em sua homenagem, viu, Eloáris, é isso mesmo? Isso, verdade. A minha sogra não conseguia falar o Eloá, né, aí começou o apelido, Lolô, Lolô, e aí virou, é Lolô do Eloáris. É a Eloáris, aí ficou Lolô. Pois é, então se você aí de casa tem condições de ajudar, vamos fazer igual o Eloáris fala, cada um dá 10 reais, dá 5, dá 2, a gente vai ajudar essa família, é uma família de pessoas honestas, né, o marido tá trabalhando, ela fica em casa, você tem mais um bebê além deles? Tem, eu tenho, assim, na verdade eu tenho 5 filhos, né, meus dois meninos estão com a avó, até ela tá ligando aqui por causa disso. Às vezes nem tá sabendo direito, né? É, porque assim, quando eu mandei as fotos, né, eu não tenho ninguém pra poder estar me ajudando, minha família também é tudo condições fracas, né, e aí eu fiquei desesperada, assim, graças a Deus, aqui na rua eu peço ajuda pra um, eu peço ajuda pra outro, tem gente que, tem uma vizinha aqui na frente que elas falam, não, fiz uma janta, sobrou, você quer? Pra eles, porque assim, eu não importa, a gente que é grande, a gente aguenta, né, agora eles não, se chegar pedir uma comida pra mim, o que eu vou falar? Eu não sei. É complicado, e olha só, tem gente empolgada, viu, se vendo na televisão, colocando óculos, tiro óculos, coloca óculos, tudo que ele faz, o menino da televisão faz igual, né, que engraçadinho. Mas é isso aí, vamos continuar aqui nesse caso, porque essa mulher precisa, é uma pessoa que cuida dos filhos, tem um bebezinho aqui, de quantos meses o bebê? Ele tem um aninho. Um aninho. Então, além desses dois pequenininhos, tem mais um? Isso, eu tenho mais, tenho ele e mais dois, né? Mas com você são três? São três, três. Ela tem três aninhos, ele quatro e o neném um aninho. Então não tem como você trabalhar? Não, não tenho, porque assim, se eu for pra mim trabalhar e for pagar uma pessoa, o dinheiro fica toda coisa pra ele, pra pagar as crianças, pra olhar eles. Hoje você falou que não tem pra cozinhar, hoje? Eu não tenho nada, eu só tô fazendo ali um arroz, não tinha na lata, e vou fazer um macarrão pra nós poder almoçar. Arroz e macarrão. Isso. A janta, então, você não sabe? Não, não sei, só Deus sabe o que eu vou fazer. Mas Deus sabe todas as coisas. É, gente, não é fácil, né? Então vamos começar aí, né, vamos fazer um apelo aí pra você, que tem condições, às vezes a gente tá comendo em casa, a gente nem pensa no próximo, né? A fome nesse horário é tão grande que a gente nem lembra. Mas quando a gente enche a barriga, a gente pensa o seguinte, olha, tem gente nesse momento que não conseguiu fazer uma alimentação, tem gente que até agora não comeu nada, né? Vocês tomaram café hoje? Tinha até um pouquinho de bolacha ali, né? Eu dei pra eles, aí como ela mama, aí eu dei o mucilão que a moça tinha me dado com água pra ela. Pois é, gente, é uma realidade, a gente sabe que essa não é a única família passando por isso nesse momento, mas é essa família que a gente tem aqui pra poder pedir a ajuda de vocês. Então, o telefone tá na tela, o endereço também, se você quiser vir aqui na casa dela também, ela vai te atender, vai te receber. É uma pessoa que realmente precisa, ela não trabalha fora porque ela tem três filhos pequenos, então se for pra ela sair, pra colocar alguém dentro de casa, além dos riscos, ela ainda ia ficar praticamente sem o dinheiro. Então é uma forma até de economizar. Então, gente, ó, ela tem arroz e macarrão pra comer isso, comer hoje. Eu tenho certeza que com a sua ajuda aí de casa, ela vai ter um jantar maravilhoso, melhor do que tem. Você não tem carne em casa? Não, não tenho não. Hoje eu não tenho carne não, é só arroz e macarrão mesmo, tá? Tava até fazendo fervendo água, desliguei o fogo ali pra receber vocês, né? E só isso mesmo. Mas nada é em vão nessa vida, né? Como dizia minha saudosa mãe, tem males que vêm pro bem, né? Às vezes é a oportunidade que a gente tá tendo de chegar até essa família, e a gente vai mudar a história desse porco, com a ajuda do pessoal aí de casa, a gente tem os melhores telespectadores do mundo, o pessoal do coração grande, o pessoal que ajuda. Tá na tela o número do Pix, tá na tela o endereço também. Manda aí, dois reais, três, cinco. Manda o que o seu coração mandar, porque o jantar de hoje vai ser diferenciado, o almoço também, e a gente tem condições pra isso, porque o povo de casa é bom, viu? Obrigada, viu? Agradeço vocês, todos os corações, todos que foram me ajudando, e que Deus abençoe vocês e recompense e dê tudo em dobro. Porque, assim, é uma mãe, uma mãe de verdade, né? Porque hoje em dia tem muitas mães ruins, né? Que não tá nem ligando pros filhos. Sabe? Tanto que é difícil um filho pedir uma comida e você não ter pra dar. E não saber o que fazer. Você chegar ao ponto de chegar no vizinho, ô, me arruma um pouquinho de arroz, moço, me arruma um pouquinho disso. Você pede pros seus vizinhos? Eu peço, porque eu não tenho coragem de deixar meus ricos com fome. Eu peço aqui, eu ajudo aqui, eu peço ali. Tem um homem ali que vende frutas estranhas, eu chego nele, ele me dá as bananas, quando tá, assim, não tá vendendo, ele me dá pra me dar pra eles. E, assim, é aluguel, é água, energia, é comida, é tudo deles. Meu menininho, eu nem dou leite pra ele, porque eu não tenho condições de colocar ele pra mamar leite. Eu não tenho uma lata de leite, é caro. Uma moça foi falar pra mim, mostra quantos que é, eu tenho 10 reais pra te ajudar na lata de leite. Eu liguei na farmácia, quantos que tá leite? 20 reais a lata de leite. Aí eu vou comprar como? Todo mês uma lata. Nem por mês, assim, ó, aluguel, água, energia. Eu não sei, igual eu tava falando com o meu esposo hoje, a nossa energia tinha cortado, chegou o talão, chegou o talão pra poder religar, entendeu? Que a religação, 300 e pouco, tá ali. Não sei como que nós ia pagar, falei pra ele, se acabar a energia, nós vai ficar aqui na vela. Minha querida, a gente tá aqui pra acompanhar a sua história, Deus abençoe você, seus filhos, o Enzo, uma boa recuperação pra ele, e tá com o pessoal de casa, viu, Luares? É, o que você aí de casa puder ajudar pra colaborar com o almoço dessa família, vai ser muito bem-vindo, é uma família unida, é uma família cheia de expectativas de um futuro melhor, né? E é isso aí, Luares. É difícil, viu? Você que puder ajudar aí, tem um telefone na tela, você pode ligar pra ela, ela vai te passar mais informação aí, que é o 995030025, ela que mora na rua L4, aí no Papião Parque, né? Esse número de telefone é a chave Pix também, pra você quiser ajudar aí, com 5, 10 reais aí, com certeza, você vai ajudar bastante essa família. Obrigado, Jaqueline Mendonça, trazendo aqui a informação pra você.